Isso tudo que está se revelando agora, na realidade, não chega a ser surpreendente. Vai ao encontro de muita coisa que já se sabia, que já era conhecida, desse uso da máquina pública em benefício próprio, inclusive que a gente pode até ir um pouco mais longe. Lembrar que é o modus operandi da família Bolsonaro, inclusive antes da chegada do Bolsonaro à presidência da República. A causa mesma desse episódio que levou a esse envolvimento da família Bolsonaro com os setores do Estado brasileiro, mobilizando o secretário da Receita, mobilizando o diretor do SERPRO, interferindo, fazendo a advocacia administrativa, vamos usar a palavra correta aqui para isso que se exercitou aí, a causa mesma disso qual é? São as rachadinhas. A rachadinha, no caso, aí feita pelo Flávio Bolsonaro na sua condição, então, de deputado estadual no Rio de Janeiro, mas já existem aí também elementos apontando que teria havido também rachadinha na Câmara Municipal com o Carlos Bolsonaro e até mesmo do Eduardo... do Eduardo... não, desculpa, do Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Ou seja, essa forma de apropriação do Estado, aproveitando-se dos cargos que tem, no caso da família Bolsonaro, é, na realidade, uma longa tradição familiar. Então, está na causa e está depois na tentativa de resolver aquilo que a causa produz, que é o inquérito, que acabou culminando aí no inquérito das rachadinhas, que a gente sabe que foi arquivado, houve aí uma aposta processual, a própria advogada da família, a Luciana Pires, fala ali, bem no encerramento daquela gravação para o Ramagem, que ela acredita que realmente a única saída para a família é apostar na via processual e questionar a maneira como o processo havia sido conduzido, porque se fosse depender da análise do mérito, da substância do que efetivamente aconteceu, o cenário era muito ruim para eles. Ou seja, confirmando com essa frase que, de fato, tinha ocorrido a rachadinha e que, consequentemente, não adiantava tentar defender o Flávio Bolsonaro com base nisso. daí, explorar a via processual e, para explorar a via processual, fazer o quê? Aparelhar a máquina do Estado, aparelhar a partir de gente de confiança da família que ocupava postos importantes para conseguir atacar aqueles que produziram a investigação e aí desqualificá-los, e aí, ao desqualificá-los, desqualificar o próprio trabalho que fizeram. Foi isso tudo que se revelou nesse caso. Mas é mais um caso, as joias são outro, também uma apropriação particular de alguma coisa que é bem público. E se a gente for começar a puxar esse rosário aqui, é coisa que não acaba mais.